E aí meus amigos, beleza? Sonho realizado, montei a bike, a bike já tá pronta aqui do projeto Hava Cave, vim mostrar aqui pra vocês a bike já prontinha, daquele nosso projeto né, de aproveitar as peças da bike antiga, da GT, nós jogamos as peças aqui no quadro Hava Cave e aí está o resultado, bike completinha, montada com todas as peças, detalhe aí da coroa, cassete corrente, relação toda nova, zero bala, cassete corrente dourados, depois vou estar trazendo aí o review e a análise só do cassete e da corrente aliás, do cassete já tem né, aí no canal, já postei do cassete, vou fazer em breve aí da corrente né, correntezinha aí da ZTTO, corrente índex com tratamento em titânio, pra dar mais resistência, beleza? mostrando aí todos os detalhes da bike, projeto aí da Hava Cave, um sonho realizado, bike aí pra temporada 2023, peguei hoje, e pronto aí pra rodar, ali o quadro antigo da GT, quadro que já rodou muito viu, esse quadro aí da GT, tem muita história pra contar, e provavelmente eu vou tá, ou negociando, ou quem sabe guardando aí de recordação esse quadro, que esse quadro tem muita história viu, de muitas trilhas, muita aventura com esse quadro GT. Acabou que sobrou algumas peças também né, sobrou a roda antiga, provavelmente aí vou tá negociando essa roda, eu acabei substituindo também os raios, colocando uma enraiação nova, naquele aro strike, uma enraiação nova né, é zero, pra tá aí combinando com a, com a bike, e eu acabo aproveitando aquela outra roda ali, se eu quiser negociar, ou quem sabe pra algum outro projeto aí, mais pra frente, tá aproveitando. mostrando aí pra vocês os detalhes, da bike Rava Cave, ficou muito da hora, eu gostei bastante, esse quadro é realmente muito bonito, esse quadro Rava, cabiamento dele todo interno, pra freio e o conduíte da marcha, cabiamentozinho dele todo interno, realmente muito bacana, muito da hora, essa bike aí, ficou com o quadro Rava. Algumas peças eu não consegui aproveitar né, do outro quadro, mas a maioria consegui sim aproveitar e fazer esse jogo aqui, e colocar no, no quadro, o que eu troquei mesmo, foi só o canote, que aquele outro canote ali, é mais estreito, é mais curto na verdade, ele ficava folgado, eu botei um canote 31.6, que é o apropriado né, caixa de direção também, Teperade, Apesar da suspensão não ser Teperade, mas ela tem o adaptador, então a caixa de direção é nova, aí da Absolute, tem aí o review no canal, que mais que o, K7, corrente, também são nova, coroa, a coroa, apesar de ser da mesma cor da antiga, mas é uma coroa nova, zero bala, cubo também, um cubo Novatec, mas aí é o Novatec Boost, cubo zerinho, pra gente tá aí, fazendo nossas trilhas, cubo Boost da Novatec, o eixo também, eixo Boost, é basicamente, essas peças aí, novas que colocamos, além do quadro, obviamente, e o restante foi toda reaproveitada do outro quadro, aqui nessa caixa estão as peças que sobraram, o K7, corrente, coroa, a roda também, que sobrou, roda aí que eu pretendo tá negociando, o Free Hub dela tá bem intacto ainda, muito bem conservado o Free Hub, provavelmente vamos tá aí aproveitando, beleza? É isso aí, galera, só queria mostrar pra vocês o resultado final do nosso projeto da Bike Hava Cave, agora aposentando o velho quadro da GT, e agora quadro bike pra temporada 2023, beleza? Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito do resultado aí da Bike, da Bike, e logo logo eu trago aí mais novidades para vocês, beleza? Já deixa aquele like, compartilha e se inscreva no canal, um abração e valeu!